Olha como eu estou trabalhando na beleza Trava na beleza, destrava na beleza Trava na beleza, destrava na beleza Cara de joada e pano de maluco Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que sim, gente Seja bem-vindos e bem-vindas A mais um vídeo Aqui no canal E para o vídeo de hoje nós vamos inovar Mudar um pouco essa cara, essa face Porque ninguém merece estar finalizando sempre Toda vez o cabelo com a mesma finalização Aí ficar do mesmo jeito, sabe? Sempre com a mesma cara Então hoje a gente vai inovar Já estou aqui com o que vai fazer eu ficar com cara de rica Sou rica! Meu cabelhão, senhoras Isso aqui é um rabo de cavalo E hoje eu vou fazer um penteadinho com ele Obrigada, senhor Por não olhar mais E hoje eu vou fazer um penteadinho com ele Estou prestes a sair e resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês Porque a gente vai unir o útil ao agradável para não estar gastando produto da toa É claro E o que vai fazer toda a diferença no penteado de hoje é essa pomada antifreeze de Anatellis Inclusive é o segundo pote que eu estou usando Porque o que? Eu encontrei, meu amor, uma pomada que, assim, fixa até a alma do cabelo Você sabe o que é a alma do cabelo? Eu durmo de baby hair e acordo de baby hair com ela Eu estou passada, chocada Aqui, ó, meu segundo Aqui, ó, meu segundo Aqui está a prova viva de quanto eu gosto da pomada de Anatellis Então, é um produtinho que entrou na lista de preferidos E com certeza não pode faltar no penteado Para quem quiser adquirir, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Lá no site da Anatellis Vende em atacado e varejo E atacado sai muito mais barato Para você que trabalha com tranças, inclusive Essa pomada aqui é maravilhosa Pode ser usado para tranças, para fixar e para modelar o seu baby hair Eu uso no cabelo todo, tá? Inclusive, quando eu quero fazer aquele penteadinho todo amarradinho É ótimo Não recebe o cabelo, que é melhor, né? Porque tem pomadas por aí Que quando você vai lavar, meu amor Está detonadíssimo o seu cabelo Mas ela não, não recebe o cabelo Para quem mora em Salvador e Lauro de Freitas Você tem um acesso fácil Você pode ir lá conferir Tem uma unidade na Itinga, aqui em Lauro de Freitas E tem uma unidade na Liberdade, em Salvador Então, se você quiser ter um contato com o produto Ir lá ver, cheirinho, parará, berere Então, você pode conferir pessoalmente nas unidades Que eu vou deixar os endereços todos aqui na descrição, tá bom? E você, pelo site, você não pode estar sentindo o cheirinho Mas, se tem minha aprovação, minha filha, você pode conferir, pode comprar Vou deixar aqui na descrição do vídeo também Ela tem essa cor aqui, mas quando você pega, você vê que ela é transparente, tá bom? É só porque eu acho que está bastante produto concentrado Então, ela fica dessa cor O cheiro dela é muito suave Então, não vai desagradar Eu acho que não tem nem como desagradar alguém Porque é um cheiro suave e leve E depois de eu ter apresentado essa maravilha pra vocês A gente vai fazer o nosso penteado, né? Porque daqui a pouco já está quase na hora de sair E a gente não está pronta ainda Apesar de que a make está toda aqui, né? Senhora, já aprontei a make Porque na hora de fazer o baby hair Eu já gosto de estar com a maquiagem pronta Ah, e deixa eu falar uma coisa com vocês Ana Teles trabalha com produtos para cabelos naturais e orgânicos, tá bom? Ela só não pensa nas cacheadas e crespas naturais, não Você que tem seu cabelo orgânico também pode usar os produtos dela Ela também vende nas unidades dela esse cabelo aqui Inclusive, foi ela que me mandou Muito obrigada, Ninha Foi ela que me mandou esse rabão de cavalo Gente, é lindo demais Eu vou tirar aqui pra vocês verem Ela vem de fibra pra fazer trança E por aí vai, minha filha A Ana Teles é minha utilidade Olha só este cabelo Gente, eu tonalizei o meu cabelo Só pra ficar bem compatível com esse rabo de cavalo Olha só esse aqui Ai, meu Deus do céu, socorro Por isso que eu nem tô podendo tirar Porque se encostar na minha blusa aqui vai manchar tudo Mas, olha só este cabelo, gente É muito lindo E é muito simples e fácil de manter, sabe? Eu já usei ele três vezes Inclusive, tinha um restinho aqui do Levin dela Eu peguei e passei um pouco do Levin nele E olha só isso aqui Não endureceu nem nada Ficou com cheiro incrível Porque esse Levin dela aqui, ó Tem um cheiro maravilhoso Meu cabelo, ele está aqui úmido ainda Então eu vou pegar uma toalha E vou botar aqui atrás Antes que dê merda Voltei Com outra toalha O que vamos precisar agora é da pomada Uma escova boa pra você poder esticar bem o seu cabelo E uma escovinha de baby hair Essa escova aqui, vocês sempre me perguntam Ela é uma escova de barbeiro, tá bom? E eu encontrei ela na Shopee Por vinte e poucos reais Foi bem baratinha Tem essa parte aqui que ela é bem dura Pra esticar com vontade, sabe? O cabelo E tem essa parte que ela é mais macia Porém ela também estica bastante, sabe? Parece aquele... Aquela escovinha de neném Mas ela estica como ninguém também Nossa missão agora é o quê? Esticar bem o cabelo Deixar ele bem esticadinho E fazer um rabo de cavalo Depois uma trança Pra fazer um cocó bem miudinho Pra assim a gente colocar o rabo de cavalo Cavalo não, né? Pra assim a gente colocar o rabo de cavalo E ele ficar bem naturalzinho, né? E naturalzinho não vai ficar Porque se a gente quisesse ficar naturalzinho A gente ficaria com o nosso cabelo mesmo, né? É verdade Mas a gente não quer natural não A gente quer bem artificial Assim Meu cabelo ele está úmido Tá bom, gente? Mas eu vou prender ele assim mesmo Porque era pra eu ter lavado ele desde cedo Esperar de secar Mas não deu tempo Dona de casa, né? Enfim Aqui eu tô pegando um pouco da pomada Vou espalhar na mão E vou já passar aqui Pra eu poder esticar bem o cabelo Porque eu gosto do cabelo bem esticadinho mesmo Vou pegar ele aqui nesse nível Vou dar uma prendida meia boca aqui Só pra eu dar uma esticada Vamos começar agora a missão Estica cabelo Fiz aqui o melhor que eu pude, né? Ó o meu cabelo aqui Senhoras, como tá gigante, ó Ele precisa de rabo de cavalo, né? Mentira Precisa sim E fiz aqui o melhor que eu pude, né? Estiquei bastante, né? Como vocês podem ver Olha só isso aqui Aqui agora só é o acabamento com o baby hair Vamos fazer uma trancinha agora Nesse rabo de cavalo Pra diminuir bem, sabe? Porque o cocó ele tem que tá bem pequeno Tipo, bem pequeno Melhor que você O menor que você puder deixar Depois de fazer a trança Eu só dobro Xuxa e grampo Vai ser seu amigão Na hora de fazer um penteado Prontinho Chegou a hora De vocês colocar o nosso rabo de cavalo Meninas Ó o rabo de cavalo Ele vem com esse negocinho aqui, ó Que é pra você prender Aí agora eu vou colocar Pra colocar é muito fácil Ela tem um pentinho aqui, inclusive, ó Pra você encaixar aqui antes do coque Aí você pega aqui, ó Encaixa dentro do coque E encaixa o pentinho No cabelo, ó Vai ajeitando E depois é só esticar Essa paradinha aqui, ó É como se fosse de um short E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai enrolar Pegar uma mecha de cabelo Vamos enrolar Pra poder ele sumir A telinha, né? Um pouco da telinha que fica Olha só As diferenças, senhoras Ai Meu cabelo tá atendido Ai, socorro, gente Tá com inveja, hein? E é sobre isso Eu vou tirar essa toalha aqui Que tá horrorosa, né? Olha Olha só Como a pessoa muda, senhoras Já tava ali, né? No banheiro Fazendo uma prévia Do baby hair Tava colocando Um espreendedorzinho Os mísseis Eu conheço como um mísseis, gente Vocês conhecem como? Como um prendedor mesmo Grampo, na verdade Vocês conhecem, né? Ai, eu tava ali Colocando o grampo Pra não me machucar Que na câmera Não dá pra ver direito Ai, agora eu tô fazendo aqui O baby hair E faço também E faço também com a pomada Dá pra fazer o penteado Inteirinho com ela Pego aqui a pomada Com o pentinho Eu faço isso aqui, ó Tiro o cabelo Do restante, né? Pra desgrudar daqui Dessa parte de cá E aí depois eu pego aqui, ó Baby hair, senhoras Meu Deus O que é isso, gente? Eu simplesmente Estou me achando, sabe? Não tem nem como Não se achar E o bom dessa pomada É que a gente Não precisa Tá colocando paninho Na cabeça, né? Pra poder Porque tem muitas meninas Que fazem assim, né? Acaba de fazer o baby hair E bota um paninho Amarra o paninho Pra poder fixar Ela não precisa, tá? Eu, pelo menos, não faço E olha que eu sou bastante Minha pele, ela é Oleosa Na verdade é uma pele mista Mas é mais oleosa Do que seca Então eu sou bastante E não desgruda na cabeça, tá? Ela realmente Fixa o penteado Vou terminar de fazer O restante no espelho Que fica muito melhor Mas usando sempre A pomada Se eu ver que ficou Algum frizz Eu pego Passo ela Voltei aqui, senhoras Com a maquiagem Já completa, né? E o baby hair Já completinho Depois que vocês quiserem Posso trazer um vídeo Fazendo baby hair aqui Pra facilitar a sua vida, né? Ai, meu Deus do céu Eu não sei fazer baby hair Eu te ensino Se vocês quiserem Muito esse vídeo Deixa aqui nos comentários Eu quero o vídeo do baby hair Mas olha só Isso aqui Olha como já muda A pessoa Como a pessoa já fica Com a cara assim Maravilhosa De horas Na licença Porque eu tô com cara de rica Não tem um real no bolso E uma cara de rica A gente não pode ficar, né? É verdade Quer dizer Às vezes não Olha que cabelo Maravilhoso Tem um balanço Incrível também Mas vamos Dar o parabéns Pra essa pomada Aqui de Anatelis, né? Parabéns de Anatelis Você joga duro Nas coisas que você faz E é isso, amores Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Tá bom? Um super beijo No coração de vocês E até a próxima Tchau Fui Tchau 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 Tchau